Música Oh Dona Nersa Oi compadre, tudo bem? Tudo certo O que que deu que chegou manquendo? Meu, eu quase esgualepei uma perna Mas o que que fez? Você viu aquele buraco no fundo do par da estrada? Vi? Pois é, eu não vi Mas que bobaião, tem que abrir a joia Maluco Mas outro dia também caí É? Caí ali na rocha, me machuquei, tive que ir no médico Bah Tava lá esperando para ser atendida Chegou um homem maluco de bravo E falou assim Eu quero falar com o doutor Pedro Urgente E o senhor tem horário? Tenho sim, é duas e quinze Mas o senhor é paciente? Ele disse para a secretária Até demais Porque faz oito meses que o doutor Está me devendo aluguel da sala Aqui não me paga Falando em médico Outro dia estavam lá no hospital O diretor e um médico Que é a chefe da cirurgia Acho que é Daí ele perguntou para o médico Viu? O que você me diz daquele paciente do quarto 106? Ele disse Olha, bem tenteadinho Nós conseguimos uns 15 mil por mês Aqui já guardaram Eu que tenho que operar minhas varizes, compadre do céu Meu Deus do céu Nossa Está me saltando fora tudo Ah, louco Você vai ter que usar aqueles elásticos de batatinha Sim, só que eu estou guardando dinheiro Não vou gastar com isso aqui Vou fazer aquele negócio de esticar a cara Esticar a cara por quê? Esticar a cara por quê? Está na moda lá na minha cidade Abriu 5 clínicas só esse ano de estética Para deixar a gente bonita Espichar os couro A gente vai lá desistir com todo o couro da gente Ah é? Mas também para dar risada fica assim Falando em clínica lá na cidade tem um médico muito bom É uma pessoa que faz essa cirurgia prática E a nossa vizinha foi lá examinar Só que ela tem medo da anestesia Ela ficou tudo ressabiada Ela disse Ai doutor, olha eu tenho um trauma Eu não sei se prefiro fazer essa cirurgia prática Ou ter um filho O médico falou Decida logo para nós ajustar a cadeira Esse vídeo teve o apoio de Cegna O seu GPS agrícola Então até outro dia Tchau